Começo da manhã desta terça-feira de feriado, por volta das 5 horas da matina, um elemento foi baleado nas costas quando estava no pátio de um posto de combustíveis na Avenida Tuiuti, ao lado do pontilhão da Avenida Colombo, em Maringá. Populares estariam festejando no local e só ouviram um estampido e na sequência presenciaram Ricardo Francisco de Oliveira, 23 anos caído. Para o socorro, as pessoas acionaram o SEAT e também o SAMU, que após o primeiro atendimento, encaminharam o indivíduo para o hospital universitário, aqui mesmo em Maringá. Segundo informações da própria vítima, teria passado um rapaz na moto tentando ver alguém e teria acertado. Um jovem de 23 anos, foi perfuração em costas na região da escápula. Ferimento é perfurante, é de bala, é de munição. Não, no princípio nenhum risco de vida. O interessante é que testemunhas não falaram sobre o caso para a polícia, que terá que investigar a situação para prender o criminoso. A expectativa é que as câmeras de segurança do posto possam ajudar a polícia a chegar no elemento que provocou este atentado. Abertura 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 Abertura